Salve, salve rapaziada! Sejam todos bem-vindos ao primeiro vídeo aqui do canal, tá? The Green Hell. Bom, galera, no vídeo de hoje eu vou estar explicando pra vocês a como tá fazendo aqui algumas formas de machado, tá? Na verdade eu vou estar ensinando vocês a como tá fazendo do pior ao melhor machado aqui no Green Hell, tá? Então você que tá procurando esse tipo de vídeo, deixa o seu like, se inscreve. E, bom, a gente primeiro vai tá fazendo o machado mais básico e depois a gente vai tá fazendo, assim, um dos melhores machados pra você estar utilizando que tem a durabilidade melhor, tá? Lembrando, pra você fazer o machado aqui de ferro, rapaziada, que é o machado mais difícil pra você tá podendo fazer, é muito complicado. Então não vai dar pra fazer nesse vídeo, então eu vou tá deixando logo aqui explicar que a gente vai tá fazendo até o machado de obsidiana, que é um dos melhores machados atual pra você tá utilizando no Green Hell aí, tá? Que tem uma durabilidade melhor. Então assiste o vídeo até o final pra você tá podendo entender. Lembrando, sempre que a gente estiver trazendo vídeo aqui, essas gameplays vão ser tudo no modo mais difícil do jogo, tá, galera? Então a gente vai tá fazendo numa dificuldade maior pra vocês verem que se vocês forem jogar em outros modos, vai ter uma facilidade melhor pra você estar conseguindo juntar aí, craftar aí madeira, corda, enfim, o que for, beleza? Então assiste o vídeo até o final aí pra você estar entendendo e tá aprendendo também a fazer todos os tipos de machado aqui do Green Hell, beleza? Bom, rapaziada, é o seguinte, a gente vai tá tentando fazer todos os tipos de machado, tá? E pra isso, mano, eu vou tá fazendo o tutorial certinho, mas queria deixar claro aqui, tô criando um novo mundo aqui pra gente tá fazendo esses objetivos e basicamente a gente precisa primeiro coletar os materiais. Quais são os materiais essenciais aqui pra gente coletar, rapaziada? A gente vai ter que coletar aqui madeira, corda, tá, e pedra. Eu acho que o mais difícil aqui que vai ser pra gente coletar vai ser a obsidiana por conta da caverna que a gente vai ter que procurar, tá? Eu não sei aonde que tem caverna aqui, então a gente vai ter que meio que procurar, ok? Então basicamente a gente já iniciou aqui, o que a gente vai fazer? Primeiro de tudo, pedra, tá? A gente coleta essa pedra aqui grande, só clicar pro lado direito aqui e coletar. E aqui na bag já vai ter as pedrinhas, tá? Então a gente vai fazer tudo por etapa, ok? A gente tem que pegar a corda aqui. Corda, corda, corda. Não tô achando corda, gente. Cipó, na verdade. Vamos pegar cipó. Quanto mais cipó, melhor. Pedra a gente tem. Então a gente já consegue fazer aqui dois machados. O objetivo principal aqui agora é a gente tá encontrando a caverna, galera. Eu acho que vai ser mais difícil. A gente vai ter que fazer isso daí. Beleza? Pegar uns cogumelos aqui. Se vocês quiserem que eu traga vídeos explicativos aí sobre o que comer, o que fazer aqui no jogo, questão dos cogumelos, essas coisas, eu vou estar trazendo um vídeo explicativo também sobre isso, tá? Então a gente vai fazendo por etapas. Se vocês estiverem curtindo, estiverem deixando muito like, a gente vai continuar trazendo conteúdo aí do jogo, que eu tô curtindo bastante. E pra quem tá acompanhando diariamente as lives aí, a gente tá fazendo bastante conteúdo do jogo, tá, galera? Então o vídeo de hoje basicamente é só fazer os machados mesmo aqui, pra você estar podendo entender aí a questão de durabilidade, a dinâmica aí de cada machado aqui do jogo, tá? Beleza, a gente tem que achar uma caverna, velho. Eu acho que corda a gente já tem. Só falta... Eita, que tem cobra aqui, mano. Falta a questão das madeiras, né, velho? Caverna eu acho que é uma das coisas mais difíceis de... de achar, né, velho? Mas vamos procurando aqui que a gente consegue. O que é isso, tá tudo? Ô, louco. É, tá cheio de bicho aqui, né, velho? Civilização aqui. Vamos lá. Largatinho. Ó, galera, a gente achou aqui duas obsidianas. Então, tamo bem, mano. Achamos o local aqui, já tem cama. Tem uns coco aqui. Já tava construído isso daqui, velho. Então, o que a gente vai fazer aqui agora? A gente precisa pegar madeira, mano. Só isso que falta. E aí a gente faz todos os machados aqui e mostra pra vocês a questão da durabilidade, essas coisas, tá? Tatuzinho ali. Vamos achar aqui, então. Galho, galho, galho. Uns galho aqui. Outro galho. Beleza. É o seguinte. O que a gente vai fazer aqui agora? A gente já pegou aqui alguns galhos. Vamos voltar pra base aqui. Eu vou mostrar pra vocês aqui como que você vai fazer o primeiro machado aqui. Galera, você coletando a pedra lá, né? A pedra grande. Quando você achar, você clicando pro lado direito, você coleta. Ela vai tá virando essas pedrinhas pequenas, tá? Aí você clicando aqui novamente pro lado direito, você confecciona. Vem aqui na opção da corda. Puxa aqui um galho, tá? Só puxar aqui e arrastar. E a gente já consegue fazer o machado de pedra aqui, o comum. Esse aqui é o básico, tá? É o mais simples. Não tem muito segredo. É um galho e uma pedra, tá? Ele vai ter pouca durabilidade. Ele vai ser um pouco mais fraco. Porém, quando você vai fazendo ele várias vezes, ele vai melhorando, tá? Pode ver que vai ganhando ali, ó. Machado mais um. Você ganha ponto aí do machado e ele vai melhorando, beleza? Então, quanto mais você fazer aquele tipo de machado ali da sua preferência, ele vai tá melhorando, tá? Ó, derrubamos aqui. A gente agora vai coletar pra gente ter mais tronco, enfim. Coletar um. Dois. Beleza. Esse aqui é o primeiro machado. Agora a gente vai tá fazendo o segundo aqui. O segundo aqui também não é tão difícil de fazer. Você vai tá confeccionando aqui novamente as pedras, tá? Só que agora você, ao invés de usar uma, você vai usar duas. E aí você vem aqui no galho, puxa um galho. E uma corda, tá? Você vai tá conseguindo fazer já um machado um pouco melhorado, tá? Um pouquinho diferente do outro. Esse daqui. Pra você tá conseguindo já um machado um pouco melhor, com a durabilidade um pouquinho melhor, tá, galera? Vamos derrubar aqui. Beleza, ó. Já derrubamos. A gente pode coletar aqui também. Esse aqui a gente pode coletar pra pegar uns galhos menor. E agora a gente vai tá fazendo o melhor machado, na minha opinião. E o que eu mais utilizo, tá, galera? Que eu tô utilizando aí nas transmissões pra tá fazendo o conteúdo. Você vai vir aqui na mochila. Você vai tá usando um galho. Você vai tá usando também uma obsidiana. E uma corda, tá, galera? Juntando esses três itens aqui, você já vai tá conseguindo fazer o machado de obsidiana, tá? Machadinho de obsidiana. Maravilha. Machado muito bom. Bom, top também. Esse aqui, ele vai ser o melhorzinho em questão durabilidade. E você vai tá conseguindo derrubar bastante árvore. Ele vai tá demorando pra quebrar. Agora, galera, tem um detalhe. É... A gente vai tá fazendo aqui, mano, uma lança, tá? A gente vai fazer uma lança. A gente confecciona o galho longo aqui. E... Olha só. A gente vai confeccionar aqui a lança básica, tá? Porque aí a gente vai tá fazendo vídeo específico também. Depois, mostrando pra vocês como que faz as lanças aí, tudo certinho. A gente tem que... A gente vai ter que fazer um abate aqui agora. Tem que matar um animalzinho aqui pra gente tá conseguindo fazer outro tipo de machado aqui pra vocês entenderem melhor, tá, galera? Só um minuto. Ah, o tatuzinho não, mano. O tatuzinho é esse culacho. Não vou matar ele, não. Vou tentar matar essa anta aqui. Acho que é mais fácil. Por conta do tamanho e tal. Sempre mirando na região do crânio, tá? Da cabeça, galera. Ó. Tá vendo aí? Mirou na região da cabeça. Aí, você pode tá coletando a lança novamente. Agora a gente vai fazer o seguinte. Já que a gente matou ali, a gente tem que procurar aqui agora pedra, galera. Tinha uma pedra aqui, não tinha? Que é o básico aí também, que precisa. Se você não tiver, você não consegue tá fazendo aí a coleta do animal. Você não consegue tá cortando a carne do animal, tá? A gente vai tá cortando aqui agora pra tá pegando aqui carne e osso, tá? A gente vai usar o abrigo ali mesmo, que o próprio jogo deixou pra nós. E aí, agora a gente vai confeccionar aqui o machado de osso, tá? O machado de osso também é muito bom, galera. Às vezes, se você não tiver achando pedra, você pode tá utilizando aí, ó. Dois osso, um galho e uma corda, tá? E aí, você confecciona aí o machadinho de osso e tudo certo. A gente vai tá fazendo o seguinte aqui, não tá jogando a lança fora. Tá mostrando pra vocês aí, cada tipo de machado, digamos assim. Deixa eu só colocar numa sequência aqui pra vocês entenderem melhor, tá? Vamos lá, então. Primeiro machado, galera, é o machado básico, tá? Você vai usar um galho e uma pedra. O segundo, você vai tá usando um galho, uma corda e duas pedras pequenas. O terceiro, galera, você vai tá utilizando aí dois osso, uma corda e um galho. E o quarto, você já vai tá fazendo um machado que vai ter uma eficiência melhor, vai durar mais, tá? Que vai ser um galho, uma corda e uma obsidiana que você vai tá conseguindo encontrar aí em qualquer tipo de caverna, tá? Então, mano, o vídeo basicamente é isso que eu queria tá trazendo pra vocês, pra tá explicando. Tá fazendo aí cada tipo de machado, pra vocês entenderem a mecânica aqui, que não é difícil, é bem fácil de tá construindo, tá fazendo, tá? Então, se você quiser tá acompanhando os vídeos aí, eu vou tá trazendo mais vídeos, tá? Explicando como faz lança, como faz algum tipo de faca. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Não esqueça de comentar aqui abaixo quais vídeos que vocês querem que eu traga pra vocês, tá? Ah, Matheus, traz vídeo ensinando a fazer tal coisa, a gente vai tá trazendo aí. Então, mano, espero que tenham curtido. Não esqueça de deixar o likezão aí também. Se inscreve aí, ativa o sininho de notificação e tamo junto, galera. Então, vou ficando por aqui. Espero que tenham curtido. Fique com Deus. Até a próxima. Falou, tchau e fui! Tchau, tchau, tchau.